Um servidor do Detran e quatro despachantes são indiciados por organização criminosa. Vamos agora conversar com Raimundo Lima sobre esse caso. Raimundo, boa tarde, seja bem-vindo. O Departamento Estadual de Trânsito, na mira da polícia, Raimundo. Boa tarde, Eliezer, boa tarde a todos. Pois é, não especificamente o Detran, mas pessoas que atuavam com fraudes naquele departamento, formando até organização, até quadrilha para estar fraudando, porque o próprio Detran acabava sendo fraudado nessa história toda, e prejuízos que também se estendiam a proprietários de veículos e a instituições bancárias. Esta semana, a Delegacia de Combate à Corrupção encerrou o inquérito iniciado há vários anos e decidiu indiciar criminalmente um servidor do Detran e quatro despachantes por participação nesse processo de fraude que foi descoberto lá no ano de 2022 pela Polícia Civil do Piauí. O resultado do inquérito foi o indiciamento de cinco pessoas envolvidas com fraude no Detran do Piauí. Depois de dois anos e meio de investigações, a Delegacia de Combate à Corrupção da Polícia Civil do Estado indiciou o servidor Francisco Carlos Nunes Teixeira, conhecido como Chicão, e os despachantes Maria Ovette de Andrade Monteiro, o filho dela Osmar Monteiro Neto e os irmãos Mário de Souza Silva e Márcio de Souza Silva. Segundo o delegado que concluiu o inquérito, eles atuavam como uma quadrilha para facilitar e produzir documentação falsa para veículos que sequer estavam no Estado e cometiam pelo menos três crimes. Esse trabalho foi iniciado pelo delegado Adilu Sena, compartilho esse trabalho com ele, que foi ele que iniciou no 13º Distrito. Quando o Detran percebeu que em 2019, 2020, um determinado grupo de despachantes e servidores estavam permitindo o emplacamento de alguns veículos inexistentes com notas fiscais falsas. Alguns decalques eram subtraídos do órgão, eram entregues para alguns despachantes que tinham contato com terceiros e era feito o emplacamento e a suposta vistoria flexibilizada por alguns servidores do órgão. A gente identificou a atuação do servidor responsável, da despachante, das pessoas com eles envolvidas. Identificamos alguns veículos que foram emplacados, veículos inexistentes, e o trabalho foi agora finalizado. A fraude começou a ser investigada em junho de 2021 por um delegado que atuava dentro das instalações do Detran do Piauí. Segundo o inquérito, a investigação começou depois que proprietários que compraram veículos novos em outros estados foram fazer o emplacamento e descobriram que os carros já estavam emplacados. Uma fraude que tinha a participação de servidores do Detran do Piauí e de despachantes. O esquema funcionava da seguinte forma. Quando alguém comprava um carro de alto valor e a concessionária de veículos emitia a nota fiscal, hackers de uma organização criminosa conseguiam puxar os dados da nota fiscal. Em seguida, eles repassavam essa nota fiscal para a quadrilha do Detran do Piauí, que providenciava a liberação de uma vistoria veicular que de fato não acontecia. Segundo explica o delegado que iniciou as investigações. Quando você coloca um carro lá para fazer a vistoria, quando você compra um carro novo, é o nome já diz tudo, vistoria. Eles vão verificar se o carro é aquele carro, se o carro existe, se o carro é apresentado daquela forma mesmo, se é roubado, se é furtado. Só que no caso dessa operação, dessa investigação, esses carros existiam até, existiam. Mas no Piauí não. Eles eram clones, eram carros fantasmas, eram fakes com documentação retirada de um carro verdadeiro. De posse dos documentos do veículo, a quadrilha ia até um banco simular uma venda do carro com pagamento em parcelas e pedir um financiamento ao banco. Era assim que a organização criminosa ganhava dinheiro. A gente acredita por baixo, grosseiramente falando, que só no estado do Piauí o prejuízo gerado para os donos verdadeiros dos veículos, juntamente com o sistema financeiro nacional, a gente acredita que o prejuízo só aqui no Piauí foi em torno de quase, em torno de 400 milhões de reais. E a nível de Brasil, a gente acredita que isso ultrapasse um ou dois ou três bilhões de reais. Porque só no Piauí, um estado pobre, um estado pequeno, um estado que, de seus 3 milhões, 4 milhões de pessoas, aconteceu nesse nível, imagine em outros estados. Em todo o Piauí, o delegado acredita que cerca de 50 a 60 veículos foram emplacados dessa forma. Nós pegamos, naquele primeiro momento, 26, não, 36 veículos, mas a gente estimava, a gente pegou em Teresina, mas a gente já começou a verificar indícios de que isso ocorreu no estado inteiro, não só em Teresina. Então tem muita gente envolvida nesse negócio fraudulento que ainda não foi devidamente responsabilizado. Os envolvidos na fraude foram presos na Operação Hidra de Lerna, deflagrada pela Polícia Civil em 2022. Mas o delegado acredita que esquemas semelhantes podem estar sendo usados ainda. A polícia tem que ficar próxima ao Detran. A polícia tem que ficar próxima ao Detran. E se a polícia não tiver, o diretor não tem olhos nas costas. A diretoria não tem olhos nas costas. Então tem que deixar a polícia, vamos dizer assim, a fiscalização, se engrenar na engrenagem, me desculpa aí o trocadilho, se engrenar na engrenagem do Detran para que esse tipo de situação não ocorra. Situação essa que resulta em muitos prejuízos. Prejuízos para quem comprou o carro e descobriu que o carro foi vítima dessa fraude, para as instituições bancárias que emprestavam dinheiro para essa organização criminosa e não recebiam o dinheiro de volta para o governo do Estado, que não tinha o recolhimento de tributos. Ou seja, é algo que tem que ser fiscalizado de uma forma mais incisiva. Como diz o delegado, a polícia tem que estar bem mais próximo do Detran e fazer um trabalho, uma espécie de parceria e colaboração para evitar esse tipo de situação. Somos dias e...